Humildade vem do latim humus, que significa terra. Sem discutir fielmente a etimologia, resta-nos saber que esse elemento fica sempre abaixo de nossos pés, o que já traz uma dimensão exata do que esse valor nos exige. Sem simplismos, é claro, para ser líder há um caminho a percorrer, e para alcançar a humildade o líder precisará de três posturas. Isso porque há um conhecimento a se adquirir, um comportamento a montar, uma autoridade espiritual a se conquistar e uma arte a desenvolver. Como fazer tudo isso sem considerar a necessidade de automutilação caracterológica para uma formação pessoal? Humildade para abandonar comportamentos ineficáveis. Humildade para suportar autocríticas. Humildade para mudar rumo a um estado de maior capacidade de influência. Não por acaso, humildade foi o maior ensinamento do mestre. Amar os outros como a si mesmo é a expressão máxima da humildade e da autodoação. Primeiro, o líder precisa saber que, para liderar, terá que sair de um estado sócio-psíquico espiritual rumo a outro estado. Ser líder é, portanto, uma transformação e, como tal, precisará abandonar e incorporar aspectos à sua personalidade. Só é possível alcançar o estado-fim através de um processo-meio. E, para que esse processo-meio funcione, a humildade opera. Segundo, é saber que liderar não é o estado permanente. Isso porque os grupos diferem, seus contextos idem e as pessoas nem se falam. Logo, a capacidade de manter-se líder precisa ser aprimorada e, para tal, será necessária a incorporação constante de novas habilidades e competências. Legenda por Sônia Ruberti